E aí, beleza? Você já é o Brian. Vamos lá então dar continuidade aqui em nossa série de assassinos que não vai rolar. Estamos em episódio número 29 agora da nossa série. Se mais longa, você que não é inscrito, aproveita já, se inscreve, deixa o dedo no velho like, fortalecer o vídeo e o trabalho que é feito. E vamos lá continuar nossa missão aqui fazendo Kimbler ressoar a pedra do paladino, né? Estamos enfim atrás daquela bendita pedra. Temos que falar ali com o Giedrich. Vejam se os flecheiros têm flechas suficientes. Opa. Será que aqui é algum santuário? Deve ser lá embaixo. Giedrich. Giedrich. Conseguiu dar umas boas pancadas na Iduin? Consegui. Logo ela vai sentir dor. Excelente. Meus homens estão doidos pra atacar a fortaleza. Mas seria loucura fazer isso agora. Por quê? Porque Iduin tem armadilhas e defesas demais. Seus espringales nos fatiariam e depois jogaria o óleo fervente em cima de nós como uma tempestade de verão. Mantenha os homens a postos. Vou sozinho ver o que posso fazer pra minar essas defesas. Por todos os meus calos como você é forte. O melhor era a velha semana... Nossa, é aqui em cima, cara. Fazendo o que me... Ressoa. Ah, tá. Encontre e sabote as defesas do castelo. Beleza. Cara, acho que a gente vai ter que entrar por aqui por baixo, né? Tem tipo uma gruta ali, ó. Olha pessoal, Eivor chegou. Estamos com você, Eivor. Oh, tem uma chave ali, mano. Fechado aqui... Fechado aqui... Aqui não tem nada... Opa! Sai daí! Vamos, velho, Eivor. Dá uma olhada aqui, velho. Tá. Tchau. 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 Não sei bem pra que vai servir essa chave, mas tudo bem. Te outra chave pra lá. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ah, ali achei a entrada. Isso que eu tava querendo aqui, mano. Aquelas chaves ali eu não sei bem pra que funcionam. Tchau. 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 Muita mãe! Joga! Ai! Filho da mãe! Ai! Filho da mãe! Ah! Tão dignidade abençoada! Boa! Lutar num lugar ladeirado é muito ruim, mano! Ah! Estramado! Ai 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 ai... Ai 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 ai... Aaaaaw! Não 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 não! nossa luta lugar ladeirado é muito ruim mano toma caraca matamos caraca moleque conseguiu matar o chefe aqui no vídeo é osso nem coisa zona de resistência de deus adornados com ouro e prata é de cegar qualquer um estamos mesmo cegos lemios era nosso único rei ele tinha visão e lutou ao lado de artúrios desde então estamos cegos já era mais um eliminado na ordem nós ainda falta alguns aqui ainda né e esses qual nossa poder sugerido 250 mas que eu matei agora foi esse aqui uma de armadura tem que caçar um lugar aqui agora para entrar precisa dos seus olhos amigo por aqui ó vai ter que sabotar as paradas aqui van a gente tem que sabotar aquela arma ali primeiro a torre do castelo parece impenetrável vai ser o último refúgio de hitwin me mostra o cara não to vendo nenhum lugar de entrar velho sei se vai ser ó tem uma chave lá na frente só se for embaixo aqui nessa cachoeira né só se tiver alguma entrada aqui ó só se tiver alguma coisa 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 aqui ó que não tem nenhuma entrada opa ali tem ó Nossa, aqui tá cheio de guarda, velho O que é que é que é que é? Vou botar isso aqui Vou mudar meu arco aqui e colocar o... Vou botar isso aqui Deu boa, deu boa Vamos lá Pronto, entrei Ser rápido Pode moscar muito aqui não Queria pegar, era flecha mano brawl Menos Mas não tem um jeque Você não tem um peito Não tem um peito Mas não tem um peito Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou pegar mais umas flechas. Vamos sabotar aqui a paradiadora. Rápido, sai daí. Agora nós temos que sabotar o trocinho ali. Vai, meu Deus. Quem tá me vendo? Abaixa. Tem uma paradinha aqui embaixo ainda pra fazer. Caraca, o cara tá vindo justo pra cá, mano. Fio da mãe. Nada, peguei você. Tem mais uma paradinha pra me sabotar aqui embaixo. Nossa, o cara vai subir aqui, véi. Boa, tá de covardia comigo, hein. Não, não. Ele foi lá pro outro lado. Cadê? Cadê? Onde é que você bota isso aqui, mano? Eu não sei onde é que você bota isso aqui. Agora me lasquei. Tentar pegar esse cara aqui, véi. Antes que ele saia daqui. Não, não, Eivou, não, Eivou. Meu Deus. Não é a escada não, filho. Aê. Pegamos. Ah, que outra paradinha pra sabotar. Nossa senhora, tá cheio de coisa pra sabotar aqui, mano. Ó, o caldeirão de óleo ali, ó. Acho que eu vou ter que ir lá pelo outro lado atirando naquela paradinha ali. Desce daí, Eivou. Desce daí, Eivou. Caraca, véi. Caraca, véi. Que droga. Caraca, véi. Ficou. Caraca, véi. Ah, véi. Acho que já passou. Ae, quebramos aqui o troço. Foi. Tem mais coisa pra fazer, mas isso basta pra lançar nossa investida. Agora cabe a Gidrick liderar os homens dele. É, tem uns negócios de barril de óleo lá em cima, né? É aqui, filhão. Não sei se eu consigo subir aqui sem a galera me ver, vamos tentar. Deu. Não sei se eu consigo subir aqui. É isso aí, vamos sabotar tudo que der aqui, mano. Vamos matar os besteiros. Nossa, tem que destruir aquilo ali, cara. Tem que achar mais um pouco de flecha, né? Deixa eu destruir esse aqui, já dá bom. Caramba. Caramba. Um. 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 Acabou já, né? Não é possível Ah, eu acho que agora deu, mano Vamos se mandar Vamos lá Sabotou, acho que... Se não foi tudo, foi uns 90% agora, mano Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô vendo que você tá aí, cara Quer me xingar, mano? Tá zorra, os caras treinando ali ficam na velocidade da luz ali, os caras... Prefiro esperar Tem muita coisa em jogo Eu sou Yao Sigurd, Lorde da Mércia Oriental, e vamos... Está feito? Está Já fincou as estacas ornamentadas e compôs seus poemas para vitória iminente? Eu vim falar com Gidric Então vá Seu mestre aguarda Continua sonhando com sua preciosa pedra? Não foram sonhos que me trouxeram aqui, Eivor Eu tive visões Profecias dos deuses Visões? Eu sacrifico este dia a Tyr O senhor da justiça Arauto da vitória impecável Que profecias, Sigurd Estamos prontos para atacar o castelo, Eivor Os presságios são bons Estamos prontos Dê a ordem Ótimo E sejamos rápidos Segundo os meus batedores, há uma tropa do rei Alfred em marcha Vamos encerrar logo isso, antes que aquela balofa beçuda tenha chance de revidar Essa peça dourada do ombro, né? Do Eivor Da armadura dele, eu tô achando meio que mal Pô, tem hora que parece que é de papel, mano Tá dobrando demais Se preparando para a guerra, hein? Ó, enquanto ela tá retinha assim, fica bonito Mas tem hora que ele cruza o braço, se move, o troço fica muito Castelo Kimbler Eita caramba! Isso é invasão mesmo Deixa só mudar meu arco aqui então Porque esse arco de caçador aqui é paia, cara Vamo lá Uai caramba, levanta Vamo embora Vamo embora Vamo embora Vamo embora Ataque de flecha! Ataque de flecha! Opa! Ataque de flecha! Ataque de flecha! Ataque de flecha! Caramba! Ataque de flecha! Ataque de flecha! Ataque de flecha! Opa! Ataque de flecha! Vamos aí vamos! Ataque de flecha! 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 Numa! Compa! Isso aí, conquistamos o castelo Kimlet Grydrick Coyde Ela seja exilada Exilada não, ela pode se juntar com os outros Você lutou com honra e firmeza Por isso, te deixo aos cuidados de Grydrick Você será bem tratada Vai, contanto que renegue a amizade com aquele pinico de mijo quente que é o Rei Alfred Combinado Podem levá-la É, exilada, eu fiquei com medo de fazer ela ser exilada e depois ela arrumar forças Cumpri a promessa que te fiz e sei que fará o mesmo Um juramento de lealdade entre nossos povos Sim, você nos ajudou, Eivor Eu te agradeço E se um dia precisar de ajuda, pode contar comigo Eu vou, pode deixar Não se demore no saque O Rei Alfred deve estar a caminho E não vai chegar sozinho Ah, é verdade Também dizem pra tentar comer fígado de cachorro no caído à noite de comida Reúna-se consigo de bazinho e firme, área de exploração Recado do informante Seguimos sua vontade e mantivemos um olho vivo nos daneses Viz que assombra nossas terras Eu envio este homem a cavalo para contar-lhe honrada, dama Que esses mesmos daneses foram vistos acompanhados daquela maldita herége Afriuk Caraca, pega um escudão bonito ali, mano Mais umas coisinhas aqui Cara, deixa eu dar uma olhada aqui nesse escudo aqui que a gente pegou Porque Bonito ele é, né? Agora eu vou ver se é bom Escudo leve Caraca, moleque Espaço de runa Deixa eu comparar ele aqui com esse aqui Ataque 63, bloqueio 71 Atordoamento 126 Esse daqui já é 106 Peso 12 Precisão de crítico 66 Esse daqui eu acho que vai ficar melhor do que o do Corvo, hein, mano Acho que esse aqui vai ficar melhor, mano, que o do Corvo Eu não consigo nem melhorar ele agora, mano Caraca, escudo sinistrão, velho, ó No sol Só a cabeça de um leão, sei lá Ó a sombra, o detalhe do sol se movendo E a sombra se movendo junto com o sol, cara Nossa, é muito detalhe nesse jogo, né? Tá, peraí que deixa eu... Vasculhe a região Sunim Os tesouros tá aqui, deixa eu coletá-lo Opa, tem uma carta lista de feitos célebres Feitos célebres do nosso falecido conde São das guilders de comerciantes, blá 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 Tá Tá ali em cima Tchau 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 Pegar esses acessórios aqui Agora tá faltando mais uma aqui no mapa Esse outro aqui Do outro lado Do outro lado Do outro lado O que tem mais Opa, tem um lá no comecinho Do outro lado Do outro lado Opa, tem um lá no comecinho Opa, tem um lá no comecinho Opa, tem um lá no comecinho Só ali embaixo Vem daquele lugar O penhasco ali Que tinha uma chave Muito louca Vamos dar uma olhadinha ali E essas pedras aqui que eu vou precisar pra melhorar esse escudo sinistrão aqui que a gente pegou, mano Opa, tem um lá no comecinho Opa, ali tem bastante delas Opa, tem um lá no comecinho Olha que cenário As flechinhas Um saque aqui do que eu não sei Prata, morreu muita gente aqui Outro corpite O lugar é esse aqui, mano Ai caramba, desculpa Nossa Olha o Covid Oh, Deus Alô A chave está lá embaixo Beleza Talvez se eu pular aqui eu vou cair lá na água Caraca, quanta gente moveu aqui A chave da torre abandonada A chave está lá na água A chave está lá na água A chave está lá na água Será que se eu pular aqui a gente cai lá na água Caraca Caraca, que sensação de mergulho é muito grande Então é isso, falou, valeu A chave está lá na água A chave está lá na água